E ainda falando em brilho, como eu falei, tem nele acetinado, que é um pouco fosco, e com brilho, e tem o fosco, tem esses três tipos de verniz, o fosco, já está dito, o acetinado, ele é semibrilho, fica no meio, e o com brilho, tem esses três tipos de... E ainda vou mostrar para vocês, agora envernizando os alisar, como que faz? Deixou um joguinho separado lá para vocês, para vocês verem o jeito que enverniza ele também, para ficar bem bacana. E uma dica, porque você nunca enverniza essa porta aqui, fechada, sempre enverniza ela aberta, sempre assim, porque se você envernizar ela fechada, depois vai dar essas partes aqui que encostam nos marcos aqui, e aí vai dar problema, então sempre enverniza essa bandeira, ela é mais fácil de se fazer, por causa que ela não tem aquela parte de recorte, todos os negocinhos, ela é mais fácil de fazer, então sempre enverniza ela aberta, nunca envernize ela fechada, porque essa outra, ela fechada, ela fica certinha, beleza. Agora essa não, por causa que ela tem aqui, essas partes aqui. Vamos lá então para a gente envernizar, os alisar. Sempre faz uma bancadinha bacana, para você trabalhar bem mais fácil, você pode pôr desse jeito assim, porque ele ainda não estiver pintado, você põe eles do lado de fora, e vem fazendo esse aqui, forra, o chão, pega aqui, faz a lateral, porque eu não esqueço daqui, ele é quadradão, olha, vai dar lateral, espera para a câmera minha pegar até o outro lado ali, olha aí, feita a lateral, você vai pegar aqui, vem esquema, vem queimando, ó, apoiando agora por baixo, porque as laterais já estão prontas, você vai ter que tomar cuidado aqui nessa parte, na hora que você vem apertando ele, ó, você vem apertando ele, porque as vezes pode dar algum escorrimento na lateral, e depois que você finalizou a parte de cima, você vem levemente, passando na lateral, assim, ó, conferindo, conferindo se realmente não tem nenhum escorrido, vou fazer esse menorzinho aqui, que vai ficar mais fácil para você poder ver, ó, pode fazer assim também, a parte de cima, aí, ó, aqui é boa, ó, aí você dá uma seguradinha assim, é a primeira de você dar uma seguradinha aqui, ó, ó, faz assim, pode segurar aqui, ó, fez assim, e faz aqui, dos dois lados, ó, ficou esse pedaço, só fazer assim, encosta aqui no outro um pouquinho, você mata assim também, aí, passa de novo, para dar aquele acabamento, porque o que dá o acabamento do verniz, é isso aqui, ó, repassar mais de uma vez, para ele tirar todo o excesso, e aí o que está a pergunta, para chegar ao brilho excelente do verniz, o que que eu faço? você tem que deixar ele descansar, para ter um brilho excelente, no mínimo, uma semana, por que que acontece? depois você vai lixar ele, e vai vir, entrar com outra mão de verniz, você tem que, por que que acontece? tem gente, que dá o verniz, igual eu fiz hoje, amanhã, ele já está lixando, e finalizando, não, o verniz você deixa ele secar, uma semana no mínimo, acabado a obra, a pintura praticamente completa, você vem, e dá a última de mão, lixa, e dá a última de mão de verniz, e aí o serviço, fica excelente, o carpinteiro estala a porta, olha aí, cheia de detalhe, cheia, olha aí, a porta toda cheia de detalhe, uma porta um pouquinho, complicada, mas, nesse curso, aquilo que é complicado, vai ficar fácil, aqui tem umas marquinhas de, um monte de marquinhas de lápis, aqui tinha um puxador, eu já retirei ele, tenho que tirar essa capinha aqui, ela tem um lugarzinho certo, vou se pegar aí, rodar aqui, igual a outra, o acabamento já é até diferente, uma coisa mais, mais bacana, olha aí, está com as marquinhas de lápis, o que eu vou fazer, vou pegar a estopia contínua, molhar, e também que dá para tirar, tem aquela que você molha, o verniz, e vem com a lixa, mas também você pode estar molhando, a estopia contínua, e está limpando os lápis, a estopia úmida contínua, para pegar agora, as marcas de lápis, são mais aqui, essas regiões aqui, são aqui, ela mais cegadinha boa, olha, por que o tiner? o tiner é bom, que ele já exala rapidinho, olha, aqui também tem uma, tem outra, porque se você não fazer isso aqui, ainda faz uma porta dessa, tem umas outras que ainda tem maiores, realça o verniz, que tinha meio pouquinho, mas então fica a dica, molhou a estopinha, contínua, você vai lá, e retira, a marca de lápis, então vamos, aplicação do verniz, mesmo esquema, bate o verniz, o mesmo rolinho, o pincelzinho, então vou mostrar para vocês, como que vai fazer, essa porta, ficar federal, lembrando, e não esquecer a máscara, o negócio que eu tenho que falar aqui com vocês, eu vou ter que tirar ela, por causa, que eu tenho que ir explicando, mas vocês não deixam de usar a máscara, começar de cima para baixo, depois pôr na bandeja, o verniz beleza, e o pincelzinho, é que você vai fazer assim, ó, 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 fazendo os meios, e agora, já vai enrolando, tira o excesso, que aqui você vai ter que fazer, um por vez, ó, para não ficar nenhuma marca, cuidado, que às vezes você tem que, tomar um cuidado, por causa que você fica com isso aqui na mão, às vezes não tem muita praça, que ele pode acabar caindo, ó, aí, é uma porta na paciência, que você vai fazendo, ou então você pode vir aqui também, o veio da madeira está assim, aí é bacana você, colocar conforme o veio da madeira, que, ela agradece até mais, ó, 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 o mais importante é que isso aqui, ó, está queimado, você queimando, aí você vai trazendo, trazendo, ó, aí você volta, aqui no manual, ó, aqui dá para você, e direto, pulando aqui, tem que tomar, o verniz, sequência já, aperta aqui no meio, e vai fazer tudo de novo, por causa que o sentido aqui, é não deixar, o verniz secar, de jeito nenhum, eu não falei de secar, entendeu? tem que ser, o mais rápido, possível, ó, tá com excesso, e você vai esparramando, não precisa ficar molhando toda hora não, você vai esparramando, você vai esparramando, até você tirar, totalmente, o excesso do verniz, ó, ó, assim mesmo, e vai esparramando, e vai esparramando inteira, aí, o verniz todo, recortou, ó, aí, como que é, que é fácil, você não vai precisar ter medo, fazer, você vem trazendo, nessa sequência assim, pode ser a porta trançada, do jeito que for, você vem trazendo, tudo junto, só essas portas aqui, que você vai fazendo depois, não tá deixando eu sujar muito, ela também não vai marcar, porque, isso não dá tempo, foge o chão, que é isso importante, aí, ó, ó, pode fazer, assim, primeiro, mas é duas etapas, não é tudo esparramar, tudo não, agora a gente tá vindo, a gente não tá trazendo, aqui, de dois em dois, então, você vai fazendo, de dois em dois, aí, tirando o excesso, ó, 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 E agora mais um pegadante. Vocês não querem uma mulher. Vai continuar no rolinho. Pode ver o sino rapidinho não tem problema nenhum. Vai continuar no rolinho. Vai me trazendo. Já está quase finalizado. A partir do detalhe. Já me acerta. Olha aí que... Você toma cuidado. Pegar no chão para você limpar as touquinhas do time. Olha lá. Aqui vem. Agora se eu tiver aquela prática. Não tem nem necessidade. Tem alguns recortinhos para fazer. Aqui. Vou deixar aqui embaixo pronto. Dá uma boa gruchida. Vamos fazer outra aqui. Nessa parte. Aí. Agora vem finalizando tudo. Trazendo tudo prontinho. Aqui. Trabalha com o pincelzinho. Olha. Já faz o recortinho aqui. Olha. Olha. Venha avisando a porta novamente. Olha. Ou você faz uma por uma. Ou você sobe elas. Olha aí. Aqui você já nem precisa forçar o rolo. Não. Deixa ele correr sozinho. Olha. Se está escorridinho. Só você vim. E repassar. Tranquilo. Vai fazer rápido. Mas com capricho. Olha a vida. Que está vindo na porta. Agora. Vamos fazer o lado daqui. Olha. Pode estar fazendo assim. Olha. Ficou recortinho. Você já vem na sequência aqui. Olha. Pode estar fazendo assim. Para não dar mais. Do recorte. Olha. Trabalha com os dois. Revesando. Você vem aqui. Vai tirando excesso ali. E vem trazendo. Ou então. Olha. Aqui. Bem rapidinho. Ainda mais nas portas de sala. O serviço tem que ficar perfeito. Não pode errar. Não que as outras. Você pode errar. Entendeu? Lógico que não. Mas. Sala é sala. Olha. Aí. Porque as vezes. É um excesso aqui. Você vem. E tem que fazer assim. A gente. Esparramando bem. Aí. Você vai. Esparramando ali. Fazendo para cá. Aqui. Ficou um gatinho. Que a gente chama de gato. O que não pega é tinta. Olha. Tirando excesso. Novamente. Subindo. A sequência. Foi um pichãozinho. Já era. Olha aí. E. 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 Um lugar. E. 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 Finalizada. Como eu falei. Aqui. Ela vai ficar descansando. Aproximadamente. Uma semana. Para depois. A gente está entrando. E. E. Fazendo o acabamento final. E. Aí. Vocês vão acompanhar. Na próxima. Videoaula. Esse. Acabamento. Aqui. Filé. E. 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 E.